Olá, eu sou a Dini e hoje eu vou mostrar pra você as roupas bordadas que eu tenho no meu armário. Eu tô muito feliz de estrear esse novo quadro aqui no canal, em que a gente vai abrir nosso armário e mostrar tudo que a gente tem de bordadinho por lá. Eu vou começar com essa peça que a gente já mostrou no Instagram do clube, e é uma camisola que era da minha avó, e eu sou apaixonada por ela. Eu não uso, ela tem uma modelagem meio esquisita, assim, não acho muito confortável, mas eu guardo como uma peça relíquia, de memória mesmo. Às vezes até coloco ela num cabide e penduro, assim, no meio da minha sala, porque eu acho bonito. Essa camisola foi bordada à mão, obviamente todas as peças que eu vou mostrar são bordadas à mão. E tem dois pontos só, o ponto rococó, que é pra fazer as florzinhas, e o ponto reto, pra fazer as folhas. É bem simples o bordado, mas ele é muito delicado, com uma linha super fina, e tem todo o trabalho de drapeado aqui, em alguns detalhes, tipo, ele faz tipo um patchwork de renda, bordado e drapeado. Aí vamos entrar numa outra categoria de roupas bordadas, que são as peças que eu bordei. E duas delas vocês já conhecem. A primeira é essa daqui, que é uma camiseta. A minha amiga tinha uma marca de patch bordado, patch bordado à máquina. Eu coloquei o patch aqui da orelhinha, no bolso da camiseta, e eu bordei a mão aqui, tudo em ponto atrás. Listen to your heart, que é uma música. Vocês lembram dessa música? É bem adolescência, eu acho que... ou antes até. Mas eu adoro. E eu achei fofo, porque assim, tá no coração, tem orelha. Tá falando, escute seu coração. Muito romântica. A segunda peça, que é a que vocês já conhecem, eu mostrei recentemente aqui no canal. Na verdade, eu mostrei não, né? Eu fiz ela pra vocês. Que é essa regatinha aqui de tricô, que eu bordei as margaridas em ponto cheio e no francês. Se você não viu esse vídeo, clica aqui no card que você vai ver. Gente, eu tô bem apaixonada por ela. Ainda não tive oportunidade de usá-la, mas quando der uma esquentadinha, eu vou usar. E a outra peça bordada por mim é essa calça, que eu também bordei aqui no canal do clube. A gente fez um tutorial de bordada em jeans e eu bordei a barra dela com o risco da nossa assinatura de riscos, da nossa folha de fleches. Olha que linda. Eu amei muito o resultado, principalmente pela cor que a gente usou, que foi a cor da costura da calça, que é esse amarelinho, meio mostarda. E foi todo em ponto atrás, que é um ponto que eu amo pra fazer vários bordados. Então, bordei com bastante linha também, pra ficar bem em destaque. E é uma lua e uma nuvem. Nossa, eu amo. Dá pra ver? Vou deixar esse link aqui também, pra você ver o tutorial, que é muito legal. E agora a categoria México, né? Porque as minhas peças de viagem bordada são todas do México. A Vanessa até brinca que a nossa viagem do México foi tipo o intercâmbio do clube do bordado. Porque a gente só fala dela, né? Porque foi a nossa única viagem juntas e tal. Pelo menos, assim, uma viagem grande. E eu trouxe três peças do México. Uma delas, a gente até mostrou já no Instagram do clube. Eu sou muito apaixonada por elas. E todas foram compradas em Oaxaca, mas eu sei que nem todas são de Oaxaca. E eu não tenho certeza de qual localização do México que se faz cada tipo de bordada que eu vou mostrar aqui. Mas eu vou falar um pouco dos pontos que foram usados em cada peça. Pra começar, esse daqui que é um vestido muito clássico mexicano, né? Quando a gente fala de roupa mexicana, com certeza é essa peça que vem na sua cabeça. Porque ele realmente ficou muito popular. E esse vestido, ele foi bordado basicamente em ponto haste e ponto cheio. Eu acho muito legal ver essas peças, esses bordados do México. Pra vocês verem que os pontos muito simples, às vezes, que são o que a gente chama de mais básicos, podem deixar uma peça muito incrível, mesmo sem pontos básicos. Então, ponto cheio, ponto haste. Tem aqui também o caseado. E tem um pouquinho de espinha de peixe aqui. Gente, não precisa nem falar, né? Porque não é só o ponto que vai determinar se o bordado fica interessante ou não. Aqui tem toda uma estética muito tradicional mexicana. O uso das cores é muito importante nessa peça. E os motivos florais também, né? Eu, particularmente, sou apaixonada por esse motivo aqui. Nossa, é a coisa mais linda. A segunda peça do México que eu trouxe também, que foi comprada em uma raca, é essa bata. Que é um batão, assim, ó. Que é uma manga bufante, que é uma coisa que eu sou apaixonada. E essas peças são todas de algodão. Ela tem uma renda também de algodão aqui, um trabalho todo rendado, bem lindo. E essa também foi toda feita em ponto haste e ponto cheio. As flores têm uma estética diferente daquela primeira que eu mostrei. Mas a gente viu muito desse tipo de floral lá em batas e vestidos também. Então eu acho que é uma característica de alguma região. Eu achei bem difícil de encontrar com certeza de onde vem cada tipo de bordado do México. Mas eu vou continuar essa pesquisa. E se eu encontrar, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Porque é muito interessante. E a última peça do México é essa bata. Que é essa que a gente mostrou lá no Instagram do clube. Se você não viu, vai lá ver que tem fotos com detalhes. Eu acho essa padronagem muito incrível. Porque são vários pássaros. Eu não sei se esses pontos têm um nome específico. Mas provavelmente tem. Mas eu não sei se são pontos específicos ou são pontos que formam pássaros e dão o nome ao ponto. Eu não sei se é a junção dos pontos que dá o nome ao ponto e transforma em pássaro. Mas é muito legal. Porque ele é bem simétrico. E aí tem todo esse trabalho de caseado, de espinha de peixe também. E se não me engano, esse caseado é o caseado pés de galinha. Então tem todo esse trabalho de barra, né? Na gola e aqui na manga. E nas laterais aqui, até para juntar as partes da peça. E a mistura de cores também, eu acho ela muito incrível. Eu acho que essa é a minha preferida, que eu mais uso também. Sou muito apaixonada por ela. Então essas são as peças bordadas à mão que eu tenho no meu guarda-roupa. Eu acho que eu tenho muito mais coisa de decoração de bordado à mão do que de peça de roupa mesmo. E é muito engraçado, né? Porque as minhas peças que eu bordei, foram todas bordadas por projetos do clube. Como é que fala? Casa de ferreiro, espeto de pau? É tipo isso. Mas espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui embaixo que guarda-roupa que vocês querem ver agora no próximo vídeo. De quem? De qual bordadeira do clube? Beijos e até a próxima! Tchau! Tchau!